Olá, meu nome é Mayara. Eu sou uma das desenvolvedoras do site interativo 3Fish, que é um projeto para a disciplina de piscicultura do curso de zootecnia da Universidade Federal do Paraná. Neste vídeo, iremos observar a morfologia do trato gastrointestinal da tilápia do nilo. Vamos lá? O trato gastrointestinal é o tubo que se inicia na boca e termina no orificional, por onde passa o alimento. Ele é subdividido em cavidade bucofaringiana, intestino anterior, composto pelo esôfago e estômago, intestino médio, composto por secos pilóricos, uma região proximal e outra região distal, e intestino posterior, composto pelo reto. Iniciamos aqui pela cavidade bucofaringiana, que possui lábio superior e lábio inferior. A boca propriamente dita, que é característica dos peixes onívoros, possui um tamanho mediano e é localizada na posição terminal da cabeça. Aqui podemos observar o início do intestino anterior, observando o esôfago. Ele transporta o alimento para o estômago, tendo um tamanho curto. Continuando no intestino anterior, podemos observar o estômago. Ele é pouco desenvolvido e apresenta um formato sacular. É válido lembrar que na tilápia, seu estômago não apresenta esfícter pilórico, diferentemente do bagra americano. Aqui se inicia o intestino médio, que possui tamanho intermediário. No caso da tilápia do anilo, ela apresenta secos pilóricos no início do intestino médio, que são projeções responsáveis por aumentar a superfície de digestão. Aqui podemos observar a região proximal do intestino médio. E continuando, podemos observar a região distal do intestino médio, que é uma região com maior absorção de íons e água. Aqui, nós observamos o intestino posterior, que é composto pelo reto, que termina na abertura anal. O reto, inclusive, possui grande capacidade de distensão. Neste vídeo, foi abordada a morfologia do trato gastrointestinal da tilápia do anilo. Até a próxima!